Parabéns Rui Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o menino ruim Uma salva de palmas Happy birthday! Parabéns! Este é o F-chart Este é o C-chart Este é o F-chart Este é o F-chart O F-chart Este é o F-chart O F-chart E aí